Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Raquel Educação Canina. Estou aqui para a gente fazer mais um episódio semanal do nosso programa de perguntas e respostas. Dessa vez a gente vai fazer o episódio de número 84. Quem foi entrando vai me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Estou entrando aqui no YouTube também. Quem foi entrando em uma das duas plataformas vão me dando um oi aí e me dizem se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Para quem não conhece o programa semanal, toda sexta-feira eu vim aqui às 8 da noite para tirar as dúvidas de vocês. Dúvidas em relação ao comportamento canino, adestramento, trabalho com cães de forma geral. E para participar é só enviar suas perguntas na postagem de domingo que eu sempre deixo no Facebook e no Instagram. Ou pode participar ao vivo também, deixar suas perguntas aqui. Essa é uma boa oportunidade para a gente bater um bate-papo legal e poder falar, interagir ao vivo um pouquinho sobre o caso de cada um de vocês. Boa noite, Bia, Gina. Boa noite. Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Então, eu estou tentando entrar aqui pelo YouTube. Vamos ver se vai dar tudo certo. Está demorando só um pouquinho, mas já já ele vai também. Já já ele acompanha o ritmo. Hoje o tempo está um pouquinho esquisito. Esse tempo de chuva aí sempre acaba afetando um pouquinho a internet. Então, se vocês tiverem eventualmente algum problema de conexão, me dêem um toque, me avisem que eu vejo aqui o que é que eu consigo fazer, tá? O YouTube está tentando ir, eventualmente ele entra. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Mas a gente já pode começar. Deixa eu ver. Está um pouquinho lento aqui esse YouTube, mas vamos ver. Vamos ver. Com fé em Deus, ele vai, né? Me contem como é que vocês estão, se está tudo bem. Quem quiser, gente, deixar perguntas aqui, pode deixar ao vivo, tá? Eu sempre começo com as perguntas da semana e, eventualmente, eu faço uma troca com as perguntas que estão aqui, mas a intenção é poder responder as perguntas de todo mundo que participar, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Deixa eu ver se esse YouTube vai, se esse YouTube não vai. Fazer mais uma tentativa antes da gente começar com as perguntas aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, só para ver se ele vai ou se ele não vai. Para a gente tentar começar de novo. Ou se a gente já vai direto. Elvis, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Elvis. Vamos lá. Espera aí, gente. Só um minutinho. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu interromper esse aqui do YouTube para a gente começar de novo, só porque eu não quero começar e ter que voltar atrás. Vamos ver se vai dar certo aqui. Espera aí. Vamos tentar mais uma vez. Deixa eu tentar abrir de novo o YouTube aqui. Paciência, minha gente. Hoje é dia de chuva. Dia de chuva sempre acaba tendo um pouquinho de demora. episódio 84. Deixa eu pôr aqui. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Desculpa, gente. Problemas técnicos. É, Gina. Ficou sem internet o dia inteiro. É complicado. Sempre que chove, gente. Não tem jeito. Acaba acontecendo. Acaba afetando a internet de uma forma ou de outra. E, às vezes, o problema é aqui no lado do Facebook. Às vezes, o problema é no lado do YouTube. A gente nunca sabe exatamente o que esperar. Mas, enfim. Enfim. Vamos ver se agora vai, né? Espero que vá. Se não for, não tem problema. Depois eu passo o episódio daquele Facebook para o YouTube. A gente tenta fazer dessa maneira. Vamos ver. Se não for no YouTube, vai mais tarde, né? Vamos lá, minha gente. Eu vou começar, então, pelas perguntas do Instagram. Tá? A pergunta que veio. Primeira pergunta do Instagram, que eu vou responder. A pergunta é da Mar... Malu. Ela disse... Olá, Raquel. Adoro o seu trabalho. Acho você muito competente. Obrigada, Malu. Ela disse... Tem um golden problema. Tem um grande problema. Desculpa. No golden problema, não. Tem um grande problema. Tenho quatro pinches. Dois casais. Mãe e pai. E um casal de filhos. O pai tem nove anos e a mãe tem sete. E os filhos, seis anos. Mas, qualquer barulho, mãe e filha se pegam. Vocalizam por tudo. Moram em apartamento. Todos têm caixinhas de transporte. Fazem caminhada todos os dias. E, enfim... Ficaria o dia todo contando o drama. Desculpa o texto grande. Socorro. Você é maravilhoso. Obrigada mesmo. Então, peraí. Vamos lá, Malu. Você tem quatro pinches. Dois casais. Mãe e pai. E um casal de filhos. O pai de nove. A mãe de sete. E os filhos de seis. O que acontece aí, Malu? Pinches são cães conhecidos por vocalizarem bastante. A gente acaba vendo com muita frequência. Não que isso seja um comportamento natural. Ou que seja um comportamento que a gente tem que necessariamente aceitar. O que eu acho que você pode tentar fazer aí... Você falou que eles têm caixas de transporte. Que eles caminham todo dia. Ótimo. Como você está usando as caixas de transporte? Você está usando em que situações específicas? Eles dormem na caixa de transporte? Eles ficam na caixa de transporte por alguns períodos de dia para descansar? Ou como que você está trabalhando com isso? Eu estou te perguntando pelo seguinte. Tem muita gente que tem caixa de transporte, mas acaba não usando a caixa de transporte para períodos mais longos. Para trabalhar a duração. Para trabalhar um período onde o cachorro realmente tem que descansar por um período mais longo. Eu não sei se esse é o seu caso. O que eu acho que você pode fazer? O que eu faria? Que eu acho que seria importante também. Cada um deles deve dormir na caixa de transporte. Seria importante. É importante que a caixa de transporte também sirva para momentos que você não pode supervisionar. Como você vai tomar banho, você de repente vai receber uma pessoa que vem fazer algum serviço na sua casa, ou quando você estiver trabalhando no computador durante uma ou duas horinhas. Esses momentos são importantes por quê? Porque são momentos onde o seu cachorro não precisa de engajamento com você. E é importante, principalmente no grupinho de quatro, que tem esses hábitos que você descreveu aí. Esses cachorros têm que aprender a desligar. Pinhas são muito alertas e por causa dessa excitação, dessa adrenalina que eles naturalmente já têm, é importante você trabalhar bastante o que você quer, que é o contrário. Que é você trabalhar bastante a duração, você trabalhar bastante calma e relaxamento. E você tem que induzir isso, tá? Outra coisa, Malu, que você falou aqui. A questão do barulho. Você está falando que qualquer barulho a mãe e filha se pegam. Isso é um sinal muito complicado, tá? Por quê? Você está falando aí de brigas recorrentes, que eu não sei quando elas começaram. Mas quando você tem um grupo de cães que por algum motivo ou por outro, por algum gatilho ou outro, se desentende, brigam de se pegar, não necessariamente de se machucar com força, mas brigam de verdade. É importante você começar a trabalhar com um de cada vez, destaca zero, tá? Eu sei que muita gente não sabe muito bem por onde começar com isso, mas quando você tem cães que se pegam por conta de qualquer estímulo externo, significa que eles não estão prontos para estarem juntos o tempo todo. Eles precisam aprender um de cada vez a lidar com esse tipo de estímulo, para que eventualmente vocês coloquem eles dois juntos para lidar com isso na mesma situação, na mesma hora, no mesmo ambiente. Então, a questão da... Primeiro, é importante saber se esses cães são castrados, tá? Se não forem, seria legal você considerar isso. A castração vai resolver o seu problema de cara? Não, mas ela diminui um pouco a sua intensidade e eu acho que pela questão de saúde tem vários benefícios aí para você. Outra coisa, mesmo com cachorros pequenininhos, eu gosto de trabalhar com a colher eletrônica sim, tá? Vale muito a pena. Mas no seu caso em particular, tem que ser com um de cada vez sim, tá? O que acontece num grupo de cães que vocalizam muito e lá tem bastante? Você tem um que desencadeia o comportamento do outro e assim vai. Nesses momentos de explosão, nesses momentos de excitação, se todos estiverem juntos, a chance é muito grande de um redirecionar para o outro e você acaba tendo o que você tem aí. Como são as suas caminhadas, tá? É bom que você caminhe com eles todo dia. Mas a pergunta é, como que eles se comportam nas caminhadas? Esses cães andam direitinho com você, eles respeitam a posição que eles têm que ficar ao longo da caminhada, eles sabem ignorar as distrações, como eles lidam com a aproximação de pessoas e de outros cães na rua, como eles lidam com estímulos na rua, tá? Normalmente cães que têm uma reação mais explosiva dentro de casa, também tem alguma reação diferente na rua, alguma coisa que você pode tentar ajustar. Se você sai com todos juntos, como que é essa reação na rua? Normalmente, se eles juntos criam uma coisa um pouco caótica dentro de casa, existe uma chance de que na rua, eles juntos também façam a mesma coisa. Então, se esse for o seu caso, me avise, porque eu acho que é importante, de novo, você trabalhar com um de cada vez, tá? Nas intervenções, aí eu acho que se você pegar um de cada vez para trabalhar e você começar a trabalhar intervenção um de cada vez com essa questão de estímulo externo e trabalhar a vocalização, eu entraria com a colo eletrônica e trabalharia com um de cada vez. As caixas de transporte vão te ajudar como? Cada um na sua caixa, enquanto você pega um de cada vez para trabalhar, tá? É importante que esses cães não tenham liberdade, privilégio, não supervisionado e não merecido. Nessa hora, todo mundo tem que voltar para a estaca zero mesmo e aprender o beabá da coisa. O fundamento, tá? O fundamento é muito importante. Hoje eu estava pensando sobre isso, como eu acabo sendo bastante repetitivo às vezes aqui nos vídeos e falando muito sobre, é importante você trabalhar o place, é importante você trabalhar a duração, é importante você saber orientar o seu cachorro a ficar mais calmo e tranquilo dentro de casa, como? Induzindo esse comportamento, pedindo para o cachorro ficar quieto. Trabalhar bastante a questão da guia, usar a guia dentro de casa, direcionar, trabalhar estímulos. Isso demanda tempo e muitas e muitas e muitas repetições, tá? Eu acho que talvez tenham mais algumas coisas dentro do seu caso que valeria a pena a gente discutir. Se você quiser, pode mandar mais detalhes da sua pergunta na semana que vem. Não se preocupe em mandar uma pergunta muito longa, acho que quanto mais detalhes você mandar, melhor. Mas é importante você considerar a questão das caminhadas, a questão dos seus cães com visitas na sua casa. Se os seus cães têm brinquedos, ossos, alguma coisa disponível, se tiverem hora de tirar, como que é o ritual de alimentação que você tem. Seria importante esses cães se alimentarem na caixa de transporte ou ao longo dos treinos. De preferência, se você equilibrar as duas opções, seria bem melhor. E o elemento chave, que a gente sempre fala, é como que é a sua relação com o seu cão, tá? Acho que esse é um dos pontos mais importantes que, em qualquer caso, tem que ser considerado. Seja um cachorro grande, pequeno, seja um, dois ou três, seja cães agressivos, seja caso de briga, não importa. A gente acaba sendo sempre a ferramenta mais importante. A gente é a fonte de energia que mais inspira os nossos cães, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Então, lembre de não manter uma relação muito emotiva, lembre de não nutrir o que você não quer. Lembre de estabelecer o seu papel, que nem sempre vai ser fácil. Ter um cachorro nem sempre é só a gente lidar com o lado bom das coisas, mas a gente também sabe lidar com os altos e baixos, onde você tem que reprimir, você tem que corrigir, você tem que ensinar, e muito disso demanda mais da gente, às vezes, do que a gente quer dar, ou do que a gente acha que precisa dar, tá? Então, considere tudo isso aí, tá bom, Malu? E se você quiser, fica à vontade pra mandar o seu caso com mais detalhes pra mim, tá bom? Pessoal, boa noite, quem foi entrando? Rosa, Bárbara, Bia, Ale, Fabrício. Gente, eu tô... O YouTube, por algum motivo, pra quem entrou agora, boa noite, minha gente, por algum motivo foi se o YouTube não tá conectando bem hoje, então eu tô fazendo por aqui e depois eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir entrar ao vivo pelo YouTube hoje, porque o tempo mudou e quem tá aqui em São Paulo sabe que quando chove a internet fica extremamente comprometida, então às vezes a gente não consegue nem usar direito, né? Mas hoje, pelo menos, tá dando certo, por enquanto, aqui no Facebook. Rosa disse, oi, tudo bem? Tô muito desesperada com minhas cachorras, deram pra comer cocô, o que é que eu faço? Rosa, boa noite, obrigada por mandar sua pergunta, obrigada por participar aqui. Rosa, a questão de cães que comem fezes é uma coisa que a gente já falou bastante aqui. Depende de uma série de fatores, mas eu acho que você tem que tentar voltar pro básico. Não tente entender muito o porquê, mas avalie coisas simples como o espaço que as suas cadelas têm, ele é bem dividido no sentido de o banheiro delas é um lugar só, específico, elas sabem onde é e esse espaço tem uma distância considerável do espaço onde elas dormem, onde elas descansam, onde elas comem. Eu sempre gosto de falar dessa distância e dessa separação, que é importante pros cães saberem, é natural pros cães se afastarem disso aí, mas se você tiver essa logística bem feita, fica mais fácil. Ponto número dois, você tem uma rotina de alimentação específica. É muito mais fácil você controlar e supervisionar e tentar corrigir e melhorar esse comportamento quando você tem uma noção mais clara de quando seus cães vão usar o banheiro. Então, eu sempre falo que eu não aconselho você deixar a comida à vontade pros cães por uma série de razões, essa também é mais uma delas, tá? É importante que você esteja presente, os cães lembrem que os cães normalmente usam o banheiro quando eles acordam, depois que eles comem quando eles se agitam e se os seus cães tiverem uma dieta regulada, no sentido de eles comem X gramas por dia em tais horários, vai ficar mais fácil você ter uma noção de quando os seus cães usam o banheiro, tá? Terceiro, a rotina é importante, tá, Rosa? Se os cães saem pra caminhar, eles têm algum... Como que é a interação dessas cadelas com você ao longo do dia? Existe algum tipo de treino, de condicionamento que a gente chama de desafio psicológico? Tem um texto bem legal no meu site que fala o que são os desafios psicológicos pra cães. E eu falo com bastante detalhe coisas que eu acho que se encaixam dentro dessa categoria. E é você treinar o seu cão pra fazer coisas novas, é você fazer engajamento educativo, é você treinar place, é você treinar tudo da parte de obediência usando a comida do dia. Todas essas coisas vão fazer a mente do seu cachorro abrir e vão criar nele uma vontade um pouco maior de trabalhar para você, com você. Cães que não têm muita interação educativa e produtiva, cães que não têm muito o que fazer, que não têm, de repente, uma rotina de caminhada estruturada todos os dias, cães que não têm desafios psicológicos diários, são cães que tendem a fazer escolhas ruins. E, às vezes, acaba acontecendo, caindo um pouco nisso que você tá aí hoje, tá? Mas, assim, pra você corrigir isso, você tem que supervisionar. É importante você tá lá, é importante você manter o espaço limpo. A caixa de transporte, de novo, aonde que ela ajuda nesse processo, tá? Se o seu cachorro tem um espaço menor e se você divide o dia dele numa rotina, onde vão existir momentos onde você vai sair pra caminhar, momentos que você vai treinar, momentos que o seu cachorro vai descansar, você, muito provavelmente, vai ter mais chances de supervisionar o seu cachorro e dar menos oportunidade pra ele errar. E dentro da caixa de transporte, é raríssimo você ver um cachorro fazer cocô dentro da caixa de transporte. Eu tô falando de casos de 0,01%, tá? Então, o que é que você vai fazendo? Você não vai deixar seus cachorros dentro da caixa de transporte o dia inteiro. Você vai dividir o tempo. Você vai ter caminhadas, você vai ter treinos, você vai ter trabalho de duração e condicionamento, que é o famoso adestramento passivo, e você vai ter momentos onde você não pode supervisionar. Dentro da sua rotina inteira, muito provavelmente, cãs que caminham de uma forma rotineira em horários mais ou menos parecidos, tendem a usar o banheiro principalmente pra fazer cocô mais do lado de fora, tá? Não quero que você elimine a possibilidade do tapete de dentro de casa, mas eu quero que você supervisione, tá bom? Então, caixa de transporte seria um bom começo e um redesenho aí da sua rotina com elas, ajudaria bastante. Tá bom, Rosa? Se você tiver dúvida, fica à vontade pra entrar em contato comigo ou elaborar um pouco mais sobre a sua pergunta aqui, se você quiser, tá? Bárbara disse, Oi, Raquel. Você recomenda mudar a rotina de passeio de uma cadela? Trenha? Tem alguma adaptação que recomende? Oi, Bárbara. Olha, depende bastante do estado que ela tiver de saúde, tá? Cadelas prenhas precisam, sim, se exercitar. É importante que elas estejam num bom estado de resistência de saúde física pra que os bebês fiquem bem também, mas é importante você respeitar o limite do momento da gestação que ela tá. Então, ela pode estar no início da gestação, é importante você suplementar a alimentação e nessa hora é importante você bater um papo legal com o seu veterinário pro veterinário te instruir exatamente como que você deve suplementar essa alimentação, as alterações que você deve ter. Eu não sei se você já fez um tração pra saber quantos filhotes você tem. Então, se assim for uma cadela um pouquinho menor e tiver um número maior de filhotes, você vai perceber que como a gestação é só de 60 dias pra cadelas, vai chegar um momento que ela vai ficar mais cansada, que ela não vai ter a mesma resistência de antes. Então, é importante você fazer uma boa leitura e saber o que ela aguenta, tá? Mas é importante ela se movimentar, sim. Lógico que vai ser um pouco mais devagar e lógico que não vai ser com o mesmo pique que ela faria se ela não tivesse prenhas, mas é bom você ir acompanhando aos pouquinhos, tá? É muito legal as fêmeas fazerem exercício, terem uma boa alimentação ao longo da gestação. Isso ajuda bastante os filhotes. Mas tudo na medida certa, tá? E sempre com acompanhamento veterinário. Bia disse, Raquel, hoje levei meu cono no parque. Foi quase um sucesso total, tirando que ele puxa mais em lugares novos. Semana que vem quero ir pra Paulista com ele. Quero fazer um treinamento intenso essa semana com ele, ir na praça, andar em lugares mais cheios. Minha dúvida de hoje é como potencializar esse treinamento? Quando o cão já está ok no treino básico, como podemos dar um passo à frente sem que o cão estranhe? Sem o estranhamento do cão? Na verdade, Bia, legal, tô super feliz que você tá evoluindo bastante. O que que acontece? Você levou seu cachorro no parque. Todos os cães, em lugares novos, vão apresentar um grau um pouquinho maior de excitação. É como a gente. Se você, de repente, vai pra um lugar que você nunca foi, você fica um pouco mais empolgado que o normal. Ao invés de você andar no seu bairro, você vai andar numa cidade diferente. Claro que tudo vai chamar um pouco mais de atenção sua. Você vai estar com as anteninhas um pouco mais ligadas. Algumas coisas vão te interessar mais. É natural, tá? O que que você tem... Onde você tem que entrar agora, né, Bia? É a famosa fase que a gente chama de improving, que é provar que o que você fez até agora é válido e é replicável em situações e ambientes diferentes. O que aconteceu com você no parque, o fato dele puxar mais significa o quê? É um bom sinal pra você que... Pra te mostrar o quê? Que o treinamento dele está numa etapa onde você precisa trabalhar distrações em ambientes e espaços diferentes. Então, você tem que poder intervir e mostrar pra ele que o que ele faz no ambiente familiar é a mesma coisa que ele vai ter que fazer ali. E esse é o momento das correções. Essa é a hora das intervenções de valor acontecerem, tá? Então, quando a gente faz um treinamento, por exemplo, com a PromColor, ou a gente faz um treinamento na E-Color, por exemplo, que é um bom exemplo pra vocês entenderem. E que se você replicar pra ferramenta que você usar, vocês vão entender melhor. No início, quando você introduz uma ferramenta nova, introduz o conceito de certo e errado, você... No início, você faz o que a gente chama de direção, que é o primeiro D. O que que é direção? É você explicar pro cachorro o que é que o exercício é. Seja porque eu quero que você ande na guia comigo, seja eu quero que você fique no place, seja eu quero que você espere pra comer. Como que esse exercício funciona? Você usa o menor nível de correção possível que você pode usar naquela ferramenta, simplesmente pra marcar o que você não quer e você potencializa, você recompensa o que você quer. Esse é um período crucial de fundamentação, mas em algum momento o seu cachorro vai entender o exercício. E você prova isso quando você começa a retirar essa recompensa e o seu cachorro realmente tem que fazer. Ou quando você faz com que a recompensa não seja tão previsível. Não é toda vez que você deitar que eu vou te pagar. Você vai deitar uma vez, eu vou te pagar, depois você vai deitar três, quatro vezes, aí sim eu vou te pagar de novo. Tem que virar um hábito, uma coisa natural pro cachorro responder pra aquele comando específico. O que tá acontecendo com você, talvez, é... Você chegou numa etapa onde ele saiu da esfera familiar e começou a ir pra ambientes diferentes. Nesses ambientes diferentes, agora tá na hora de você entender o seguinte. Seu cachorro já sabe andar do seu lado num ambiente familiar, direitinho, tranquilo, ótimo. Então num ambiente diferente, agora sim, não é mais o menor nível possível. Agora você vai começar do menor nível possível e vai subindo. Tá na hora de apresentar com sequência de valor. Tá na hora do cachorro entender que agora não tem mais brincadeira, agora não é mais teste, agora é mundo real, você vai fazer ou eu vou te mostrar por que você tem que fazer. Então muita gente vai falar assim, ah Raquel, isso é muito duro. Não, não é. Essa é a forma mais justa de você ensinar pra um cachorro. Principalmente quando você trabalha com ferramentas mais eficazes, na minha opinião, você só vai fazer isso uma ou duas vezes. E depois você não vai precisar fazer mais. Um exemplo é, se você estiver na coleta eletrônica e o seu cachorro tiver um nível de trabalho 7, 8, você não precisa subir pro 100. 7, 8, se você subir pro 15, já vai ser uma consequência de valor. pro seu cachorro. Então você vai, assim que o seu cachorro mostrar qualquer excitação, um pouquinho a mais, ah, ah, corta isso na hora. Não, é isso. Você continua aqui. O lugar é diferente. Os estímulos são outros. Mas eu, continuo a mesma pessoa e você também. Então você continua no mesmo lugar comigo, no mesmo passo, do mesmo jeito que a gente fez lá onde você conhecia, tá? Então, agora, Bia, é a hora do mundo ver, tá? É a hora de você provar que ele pode. Então, ótima a sua ideia de expor ele essa semana a cenários diferentes, de colocar ele em lugares diferentes. Mas só tome bastante cuidado com parques e praças, como a gente já conversou, tá? É legal você andar por essas regiões, mas fique atenta a cães soltos, tá? A estímulos que você não pode controlar. E acontece bastante em praças, na verdade, até. Talvez até mais, até do que em parques. Mas em praças acontece bastante. De repente, você tá dando uma volta ao redor da praça e do nada aparece um cachorro solto que vem na sua direção. Principalmente no seu caso, que tem um pouquinho mais de reatividade, tá? Mas saiba corrigir, saiba criar uma consequência de valor do jeito certo, no momento certo e seguir em frente. Seu cachorro tem que entender que agora não é negociável, não é como ele quer, não tem a justificativa de que, ah, porque é um lugar diferente, é normal. Não, 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 não. É só um lugar diferente. A orientação é a mesma, a regra continua sendo a mesma e a gente vai transitar por aqui do mesmo jeito, tá? Então, jogue duro que o caminho é esse. Vamos lá, minha gente. Fabrício, boa noite. Ale, boa noite. Ale, eu tô começando às oito, tá? As lives. A semana passada eu comecei uma hora mais cedo porque eu tinha um compromisso diferente, mas normalmente aqui, oito horas, por algum motivo, hoje no YouTube não tá rolando por conta da internet, mas normalmente é oito horas no YouTube e aqui no Facebook. Beto, boa noite. Vamos lá, gente. Deixa eu voltar para as perguntas da semana, senão a gente se perde. Tem mais uma pergunta do Instagram também. Eu já pego as de vocês, tá? Que estão deixando por aqui. Mariana disse... Oi, tudo? Olá, tudo bem. Tenho duas cachorrinhas de três meses. A Andy, mestiça de pastor alemão com fila, nossa, e a Mora, mestiça de pit com SRD. Como fazer para elas comerem cada uma na sua vazia? Tenho um bebê de seis meses. Como faço para destrar elas, para elas não pularem tanto e obedecerem os comandos? Desde já, obrigado e parabéns pelo trabalho. Mariana, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Aliás, é uma excelente pergunta, acho super relevante para todo mundo que tá aqui. O que que acontece? Na minha opinião, tá? Eu acho que você cometeu talvez um erro fatal que muita gente comete, que não é necessariamente um erro, tá? Vamos lá. É um desafio maior. Para você é um desafio três vezes maior. Você escolheu pegar dois filhotes que vão ser filhotes, que são misturas de raças mais fortes, ao mesmo tempo, enquanto você tem um bebê de seis meses. Então você trouxe para você aí uma responsabilidade muito grande, tá? Criar dois filhotes ao mesmo tempo não é fácil, tá? Não é uma tarefa simples. Apesar de todo mundo falar assim, ah, os filhotes é legal se eles conviverem com outro. Sim. Na questão de convívio, sim. É bom que eles tenham outro cachorro para conviver junto. Mas eles precisam ter outros cachorros que saibam o que fazer. E dois filhotes de três meses não sabem o que fazer. Nenhum dos dois sabe o que fazer. Então você tá lidando, inclusive, com cães que vão ser muito grandes. Um deles vai ser bem grande. O que é mestiço de pastor com fila. Você tá falando de um cachorro que vai ser bem grande, bem forte. E o seu mestiço de pit com SRD vai ser um pouco menor, mas também vai ser um cachorro forte. A pergunta que você me fez me preocupa um pouco pelo seguinte. Você tá me perguntando como que você faz para cada um desses filhotes comer na sua própria vasilha. Isso é natural. É uma questão de direção. É como você orienta esses filhotes a fazer. Você tem que estar presente. Esse é um ponto importante. E você tem que conduzir o ritual da alimentação como se fosse um ritual de disciplina. Tudo o que você faz com os cachorros, principalmente nessa primeira fase, tá? Você tem que introduzir com regras. É por isso que eu digo. Essas atividades são educativas e produtivas quando existe elemento de disciplina no contexto. E elemento de disciplina não significa que você vai ser cruel ou que você vai ser violento com o seu cachorro. Pelo contrário. Elemento de disciplina significa que você vai estabelecer como que aquela atividade vai funcionar. O que eles podem e o que eles não podem fazer, tá? Então, você pode... Eu trabalharia de duas formas, tá? Você pode pegar um filhote de cada vez que eu acho até que seria mais produtivo para você agora. Um de cada vez. Você traz para o espaço que você quer que eles se alimentem. Você tem a vasilha na mão. Esse filhote tem que sentar e esperar. É importante que cada um deles saiba fazer isso. E você vai conseguir trabalhar isso um de cada vez no início. Pelo menos nas primeiras semanas vai ficar mais fácil para você. Uma vez que o seu filhote sente ter dois passos para trás cria espaço espere seu filhote. Tem que esperar. Aí você põe a vasilha no chão e convida, tá? Lógico que vocês sempre vão me ouvir falar que essa fase de filhote é uma fase excelente para trabalhar a comida do dia nos treinos e é o que eu com certeza faria no seu lugar, tá? Eu evitaria comida no pote agora e eu trabalharia só com treinos. E se eu tivesse comida no potinho eu seria em áreas separadas. Eu não sei o que é que você tem no sentido de protocolo de confinamento mas com certeza não é uma boa ideia deixar esses dois filhotes juntos, soltos o dia inteiro sem supervisão, tá? Não é legal. É uma fórmula que pode dar muito errado, tá bom? E eu estou falando isso por experiência. Não por eles serem cães de raças mais poderosas mas por serem dois cachorros que não sabem o que fazer juntos, sem orientação. E eu imagino que para você esteja sendo uma jornada complicada porque com um bebê de seis meses e dois filhotes de três meses cada é o que eu falei no início você trouxe para você uma responsabilidade muito grande e isso vai exigir muito de você. Eu não sei se você tem alguém que possa te ajudar nesse período que esteja te ajudando nessa fase mas seria importante que seus cães tivessem caixa de transporte para um desses vai ser complicado você achar um bom tamanho talvez seja a maior de todas porque o mestizo de pastor com fila vai ser um cachorro bem grande. O pit com SRD talvez não mas assim, nessa fase eles são menores você teria que poder separá-los e separá-los não é só um em cada quarto é cada um no espaço específico faria toda a diferença principalmente numa casa com criança. Você falou você fez algumas perguntas como o que é que você faz para eles não pularem tanto e obedecer melhor comandos é treino. A sua pergunta ela vem eu entendo exatamente a dificuldade que você está tendo mas eu entendo também que você tem pouca familiaridade com cães pela forma como você me perguntou isso é normal para pessoas que estão nessa jornada pela primeira vez eu não sei se esses são seus primeiros cães ou se você já conviveu com cães outra vez ou esses são pela primeira vez cães sob sua responsabilidade eu contrataria um profissional para ajuda presencial no seu caso tá Mariana eu acho que principalmente para alguém com a responsabilidade de uma criança pequena junto cães que vão ser grandes e fortes esses cachorros tem que ser muito bem orientados tá eles tem que aprender o beabá de convívio de forma muito clara e muito cedo você vai ter uma fase onde os seus cães vão estar na fase de maturidade com um ano e meio e seu filho ou sua filha esse bebê aí vai estar também mais ou menos nessa etapa de vida essa é uma mistura complicada tá que se você não souber orientar os dois lados e você esses cachorros não tiver a melhor etiqueta possível a melhor habilidade de controlar o impulso e respeitar o espaço dessa criança e se essa criança também não for bem orientada isso pode dar errado tá não tô querendo te assustar eu tô querendo te mostrar o que é a realidade pode dar tudo super certo se você tiver realmente investida em fazer um bom treinamento com esses cachorros eu começaria já faça um programa legal com um profissional trabalhe pelo menos por uns dois meses aí com alguém que possa te acompanhar pelo menos uma vez por semana e esteja disposta a pôr em prática o que o profissional te passar é muito importante que todo mundo entenda isso por mais difícil que seja por mais que isso tudo demande tempo e por melhor que seja o profissional que você chame nada disso vai se tornar real se você não replicar todo dia principalmente no seu caso tá Mariana dois filhotes com um bebê exige muito de você pode dar certo? pode mas você tem que fazer a sua parte tá bom? então acho que pra resumir pra ficar mais claro pra você e como eu entendi que você precisa entender um pouco mais da parte de comportamento e talvez eu acho que a pessoa com uma pessoa ou profissional com você vai ser mais válido o seu caso em particular nem que você tenha um trabalho período de um ou dois meses eu acho que depois vai ficar melhor vai ficar mais simples e mais claro pra você conseguir fazer esse processo por sua conta tá bom querida? que mais pessoal? que mais? que mais? vamos lá Daniel Daniel boa noite Mônica Mônica disse como faço pros meus cachorros pararem de latir toda hora que alguém abre alguma porta dos apartamentos embora em prédio Mônica você e muita gente sofre desse mesmo mal de novo é mais uma das razões pelas quais eu gosto tanto de trabalhar com isso aqui com a cola eletrônica da e-caller muitos cães passam por isso o trânsito em prédios acaba sendo uma coisa que estimula muitos cães principalmente cães que tem essa tendência a vocalizar então lógico que você precisa fazer um treinamento e trabalhar uma série de coisas principalmente controle de impulso diante de novos estímulos mas na minha na forma como eu trabalho como eu vejo todos os dias a melhor ferramenta de intervenção sempre na minha opinião vai ser essa daqui de novo pra quem não tá familiarizado com as coisas que eu falo normalmente sobre cola eletrônica essa não é uma ferramenta só de correção essa é uma ferramenta de comunicação que serve pra uma série de coisas e deve ser usada com a instrução de um profissional tá se vocês tem dúvida não sabem como usar não sabem como escolher o que fazer chame alguém que possa te instruir e te ajudar tem uma série de coisas que ela faz ao longo do treinamento no seu cachorro tem uma série de vantagens que ela traz pra destramento e eu só tô respondendo dessa maneira porque é a forma mais objetiva de responder a pergunta da Mônica que em cães que trabalham com cola eletrônica você consegue extinguir isso com muito mais rapidez se você fizer um bom condicionamento com o cão e trabalhar num timing certo no momento certo em cima de exercícios de controle de impulso você consegue cortar isso rapidinho mas com certeza procure ajuda profissional se você tiver dúvida e não saber exatamente como fazer Bárbara Bárbara tinha me perguntado ah sim Bárbara tinha me falado cadê ah sim da Cadela Prenha você tinha falado são oito filhotes uma dog de bordô nossa grandona hein Bárbara olha são bastante filhotes mas ela é grande então pra cães como ela é importante que ela mantenha uma rotina pelo menos de atividade leve caminhadas tá eu não sei se antes dela engravidar o que que você tinha de exercício com ela qual que era a sua rotina muitos cães grandes mais pesados tendem a ter menos resistência justamente por causa do corpo grande e articulação então as vezes esses cães fazem uma caminhada de meia hora quarenta minutos e já estão pudres né então veja mais ou menos o que que essa cachorra conseguia tolerar qual que era o nível de tolerância dela pra atividade física dentro da rotina diária que você já tinha com ela e aí o que que você vai fazer você vai ter que equilibrar um pouco diante do cenário de agora então vamos supor que você caminhasse com ela duas vezes por dia meia hora a cada caminhada você provavelmente vai reduzir esse tempo um pouquinho e vai andar um pouquinho mais devagar mas você vai andar até pelo menos até trinta quarenta dias de gestação eu acho até você ver que ela continua móvel e bem disposta ela vai te mostrar melhor isso cada cadela acaba tendo as características específicas dentro dessa fase mas não deixe de consultar seu veterinário pra ver se tá tudo bem com ela se tá ok com o coração respiração enfim se o corpinho dela tá legal pra que você continue movimentando ela é importante que ela esteja ativa nessa fase mas dentro das limitações dela Mônica disse já tá incomodando sim Mônica com certeza latido de prédio incomoda incomoda bastante tá a gente sabe disso porque a gente tem cachorro mas a gente também tem vizinho e a gente também é vizinho né então a gente às vezes fica meio chateado quando acontece com o cachorro da gente mas também se você estiver do outro lado da moeda a gente também fica incomodado mas chame um profissional Mônica chame ajuda tá se você tiver interesse em trabalhar com a coluna eletrônica vale muito a pena é uma excelente ferramenta que serve pra uma série de coisas e essa é uma delas que na minha opinião facilita bastante outra coisa importante que você pode considerar Mônica é assim às vezes você tem um cachorro que não tá tão que fica solto o dia inteiro no apartamento pessoas o tempo todo no apartamento e o estímulo da porta acaba sendo uma das coisas que estimula ele ao longo do dia né não sei como que é a sua rotina mas de novo considere o uso da caixa de transporte por alguns períodos do dia tá é importante que o seu cachorro relaxe um pouco mais ligue um pouco mais por isso que eu tô adicionando isso porque o trabalho da coleira eletrônica não é uma coisa mágica não é você aperta um botão e o cachorro se comporta coleira eletrônica nada mais é do que uma coleira invisível vamos dizer assim é uma coleira à distância que vai fazer e vai reforçar o que o seu cachorro já sabe ou instruções que você passa pro seu cachorro ao longo do treinamento e o trabalho de controle de impulso do exercício do place que eu falo bastante é um desses trabalhos então a coleira eletrônica vem pra te ajudar mas a caixa de transporte é um outro mecanismo que casado com esses treinamentos também te ajudaria bastante que é você permitir que a sua cachorra fique num espaço menor por um período de tempo pra relaxar também entendeu é você tentar replicar recriar essa situação o máximo de vezes possível criar associações novas tem uma série de coisas que você pode fazer mas na prática normalmente tá os cães que tem esse comportamento normalmente são cães que tem mais liberdade dentro de casa e que criaram esse hábito porque todas as vezes que eles vocalizaram pra estímulos externos ou coisas que acontecem ao redor deles nunca entrou de fato uma consequência de valor e eu falo bastante da questão da consequência de valor o que é consequência de valor quando o seu cachorro se estimula por alguma coisa que tá do lado de fora e a reação natural dele é latir você tem que entrar com outro estímulo que mostra que latir não vale a pena o que é que isso é o famoso aversivo por isso que eu gosto tanto da coleira eletrônica nessa hora tem cães que tem menor intensidade nesse momento então as vezes você verbalizar você mover o campo linguagem corporal funciona as vezes se você fizer uma boa fundamentação de controle de impulso no exercício do place que é o exercício do tapetinho você consegue eliminar essa vocalização essa consequência mas em muitos casos quando o cão já tem esse comportamento a longo prazo muitas dessas intervenções não tem valor por isso que eu gosto de falar de consequência de valor as vezes com um cachorro como esse você mudar o tom de voz e dizer não, não tem valor as vezes você ir mover o campo com linguagem corporal não tem valor as vezes você pôr o cão na guia e deixar ele no espaço não deixar ele correr até a porta não tem valor suficiente então assim cada cachorro tem um grau de intensidade num momento como esse então é importante a gente saber qual é o grau de intensidade do seu cachorro de novo dicas reduzir a liberdade não supervisionada implementar a caixa de transporte na rotina diária trabalhar com a comida do dia nos rituais de condicionamento então trabalhe o place com a comida do dia alguém no pescoço tente recriar o cenário da campainha essas são coisas que você pode repetir ao longo do dia você vai começar a identificar o seguinte quanto mais fundamento que o seu cachorro tiver em coisas simples da parte de obediência e de adestramento comportamental que eu gosto de falar que é você trabalhar o place o adestramento passivo o estado mental mais calmo do cachorro que você trabalha bastante com coisas simples como treinar o seu cachorro para deitar para ficar para vir até você para esperar quanto mais sólido o seu cachorro tiver em tudo isso mais fácil é ou seja menor vai ser a chance do seu cachorro entrar nesse estado de excitação e agitação extrema para vocalizar então eu acho que o trabalho é um casamento de você trabalhar bastante fundamentar a parte de obediência do seu cão e saber quem é esse cachorro e o que é que tem valor como consequência saber apresentar as consequências de valor por isso que eu acho que nada se compara aí com a aula nessa aula nada tem o mesmo poder de intervenção do que essa ferramenta que por ela ter organicamente possibilidade de níveis diferentes de estímulo para você intervir e conseguir eliminar comportamento como esse tá Mônica mas enfim seria excelente você procurar ajuda se você quiser se ajuda profissional presencial alguém que pudesse te dar algumas aulas para te instruir no começo mas vai depender de você praticar diariamente isso aí para você extinguir esse comportamento de uma vez tá Daniel Daniel que bom te ver aqui Daniel disse boa noite Raquel hoje se recuperou 100% do acidente graças a Deus com o devido backup de guia voltamos ativa normal reobservei o gatilho daquela agitação e vocalização dele para sair do prédio peraí percebi que o start era no barulho da coleira e comecei a desensibilizar isso toda vez que eu passava mexia na guia para fazer o barulho e continuava outras tarefas normalmente excelente Daniel ele melhorou 99% a sair do prédio mas na sai na absoluta a calma nossa 100% Daniel 100% mesmo também melhorou ficar parada após caminhadas tenho conseguido aumentar seu momento de descanso no parque ótimo a única coisa que eu não consigo evoluir é a sua reatividade com novos cães os que ele já interagiu alguma vez não o deixe ansioso não estou conseguindo explicar a calma que ele deve manter nesse exercício existe também a dificuldade da aleatoriedade nesse evento dependendo de aparecerem outros cães para conseguir treinar todavia ele não responde bem as correções sejam elas feitas no início do comportamento orelha em pé olhar fixo no momento de explosão quando ele sai do place percebo que quanto maior a distância mais fácil é recuperar a atenção dele para mim porém não consigo montar a dinâmica para que ele passe a tolerar qualquer distância com a devida neutralidade Daniel nossa 100% estou muito orgulhosa de você eu sei que você tem muita habilidade você é muito dedicado nesse processo com outros o que é que eu acho que você tem uma coisa importante em relação às nossas expectativas às vezes e eu sei quando a gente começa a evoluir a gente quer melhor 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 eu acho que você fez muito bem de controlar e identificar esse gatilho dele na questão da guia no início em relação a reatividade dele com outros cães na rua o que é que é importante você considerar vão sempre existir gatilhos cães diferentes com comportamentos diferentes você identificou uma coisa importante que eu falo bastante aqui que é a questão do espaço você falou que quanto maior o espaço quanto maior a distância entre ele e outros cães melhor eu acho que você precisa praticar bastante em espaços diferentes se você tiver a oportunidade eu sei que muitas vezes esse é um ponto desafiador para todo mundo porque a gente não tem tanto tempo assim de diversificar o que o cachorro vê e faz em ambientes diferentes a gente não tem como controlar a ida e vinda de outros cães mas eu acho que que é um processo que demora um pouquinho para você e para o Rose eu não sei se você está usando a ProColor junto com a Cola Eletrônica mas eu usaria as duas juntas porque o exercício que você vai ter que fazer e trabalhar com ele é um exercício simples lógico que você vai depender do ambiente ao seu redor para te ajudar mas o que você vai fazer você está com ele na ProColor EA Color também o que você vai fazer você está andando vamos supor que você esteja andando no Vila Lopes na pista então lá na frente tem um cachorro vindo na sua direção o que você vai fazer você está andando enquanto a distância estiver longa o que você faz quando você estiver andando com ele ele vai continuar andando você para botão vem chama ele no recall faz uma volta e vai de novo e assim vai entendeu nessa primeira fase eu sei que você quer você quer ver um resultado melhor o que você vai ter que criar com ele por enquanto é um resultado melhor a distância conforme a distância o resultado dele for melhorando aí sim você consegue ter um pouquinho mais de proximidade mas cuidado com essa proximidade tá não tenha expectativa de passar literalmente assim literalmente do lado de outro cachorro com ele por quê? porque você não conhece outro cachorro você não sabe como a outra pessoa funciona com o cachorro dela por melhor que os nossos cães sejam treinados eu vou te falar aqui os meus cachorros eu crio espaço até hoje lógico que eu não preciso atravessar a rua o tempo inteiro mas eu sempre crio espaço eu sempre seja se eu tiver na mesma calçada e outro cachorro vir na minha direção se eu tiver que fazer isso aqui pra deixar a pessoa passar eu continuo fazendo o que que isso cria pra você e pro seu cachorro isso cria uma sensação pro seu cachorro de que você tem o controle da situação não interessa se ele tá bem treinado ou não não interessa se ele sabe ou não o que fazer você se antecipa e você resolve você cria o mínimo de distância possível pra garantir que o seu cachorro nunca vai ter que se preocupar se ele tá perto demais de outro cachorro eu sei que você entende muito bem a minha linguagem você sabe o que eu tô falando eu sei que o Ozzy é um caso extremo mas comece a trabalhar com distâncias a gente fez isso um pouquinho na frente do seu prédio uma vez não sei se você vai lembrar mas a intenção é chegou o cachorro tá vindo na sua direção você tá andando com ele Ozzy vem muda de direção e assim vai e vamos de novo eu quero que ele veja que em situações onde existem outros cachorros ele continua tendo que engajar com você do mesmo jeito tá então no início ele vai ter que fazer isso à distância pra que aos pouquinhos ele consiga trabalhar isso com um pouquinho mais de proximidade mas o que você tem que ter em mente é que essa proximidade vai ter sempre um limite é por isso que a gente tem que lembrar de que tipo de expectativa a gente tem não quero que você tenha não é que o Ozzy não tem jeito é que eu acho que é mais seguro pra qualquer cachorro independente do Ozzy se você trabalhar dessa maneira entendeu sempre tem um pouquinho de espaço espaço suficiente pra que se você tiver que sair da situação você poder sair com segurança então não é nem pela vocalização dele não é nem pelo lado dele em si é pelo que o outro cachorro pode desencadear nessa aula tá então eu acho que a prática seria mais ou menos essa é você trabalhar bastante nessa questão do recall em pequenas distâncias que é você tá com seu próprio cachorro na guia diante de uma distração você dá um pouco mais de guia chama de volta pra você a pressão que você vai fazer ela vai funcionar com a iColor e a Pruncolor da mesma maneira na hora que ele se comprometer com você de volta você libera a pressão e assim vai nessa hora eu acho que a iColor vai te ajudar mais tá no nível certo no momento certo você consegue chamar ele de volta mas é uma construção é uma reconstrução tá Daniel no seu caso então exige muita prática eu sei que como a gente não tem tempo de fazer isso todo dia você vai ter que contar com as oportunidades então faça das oportunidades o melhor possível mas lembre de zelar pelo espaço tá o espaço é importante se ele tá te mostrando que ele responde melhor à distância trabalhe mais na distância tenha essa distância 110% pra você diminuir ela a 10% e assim vai entendeu então materialize o melhor possível naquele cenário pra você atravessar pro próximo que eu acho que é mais tranquilo vai ficar mais fácil pra ele dessa maneira Rogério boa noite Rogério boa noite Luana Luana disse boa noite Raquel qual a importância do contato visual durante os treinos Luana essa é uma ótima pergunta é 100% válido importante essencial contato visual durante os treinos porque é o que você quer você quer criar uma relação com seu cachorro produtiva você quer criar um engajamento onde as perguntas do seu cachorro são respondidas por você pela sua linguagem corporal pela sua dinâmica pela sua orientação então um cachorro que busca orientação que olha pra você ele busca em você essa resposta do tipo estamos na rua andando juntos tem um cachorro vindo na minha direção ele olha pra você e se olhar pra você significa e aí o que é que você vai fazer pra resolver isso eu preciso reagir eu preciso intervir você vai advogar por mim é um canal muito bacana de comunicação que a gente começa a criar você pode começar a criar esse canal com marcações muita gente que usa clicker faz isso então marcação o clicker nada mais é do que uma ferramenta de marcação então você pode usar o clicker como você pode usar outras coisas com a sua voz ou uma palavra que você quiser mas é importante você pode usar a comida do dia no início pra marcar e você pode fazer um exercício super tranquilo que é você tem um pouquinho da porção do seu cachorro do dia põe uma guiazinha tipo essa daqui guiaificada no pescoço traga o seu cachorro pro ambiente pare na frente dele na hora que ele olhar pra você você paga e marca com a palavra isso muito bem ótimo palavra que você quiser comece a nutrir contato visual não por causa da comida então o que você vai fazer é diferente do cachorro olhar pra comida que tá na sua mão tá então você vai pegar um pouquinho da comida um grãozinho do que você quiser dar põe atrás de você o seu cachorro olhar pra sua mão você não vai pagar enquanto ele não olhar no seu olho o que isso te traz a longo prazo te traz um cachorro mais atento e mais conectado com você é um cachorro que vai olhar mais pra você pra orientação então olhar pra você não vai ser só pra ele ganhar comida olhar pra você vai ser ele sentou vamos sair pra passear ah eu peguei a guia você vai pedir pro seu cachorro esperar e olhar pra você antes de pôr a guia uma vez que ele tem a guia ele vai ter que sentar e olhar pra você antes de você abrir a porta ele vai ter que sentar e olhar pra você antes de você falar vamos podemos sair e assim vai entendeu então o seu contato visual vai significar permissão vai significar orientação vai significar proteção então é uma coisa importante ao longo da vida o seu cachorro ter esse grau de comunicação com você então sim excelente é muito importante é uma coisa que eu gosto bastante Mônica obrigada onde eu já sei escolher Mônica se você quiser manda um e-mail pra mim e eu te mando vou te mandar e eu te passo as informações direitinho tá aqui eu vou te botar aqui manda um e-mail vamos lá educação e na pontua pronto manda um e-mail pra mim que eu te passo direitinho as informações sobre a coleira tá o que seria mais indicado pro seu caso enfim e tudo mais vamos lá vamos lá vamos lá mais uma pergunta da Juliana a Juliana disse olá Raquel me chamo Juliana tenho um iorque de um ano e dois meses mas ele é muito bravo não sei se é insegurança ou agressividade quando ele tá preso ou solto por exemplo no condomínio que eu moro e passa alguém ele vai pra cima da pessoa e começa a latir sem parar se a pessoa faz algum movimento ele recua e volta a avançar e latir não sei como agir brigo com ele mas ele continua Juliana essa é uma pergunta legal porque acontece bastante com cães pequenos já vi isso muito tá o que que acontece com o seu cachorro isso não necessariamente é uma é um sinal de agressividade tá tem muito mais a ver com a questão de um cachorro inseguro que foi colocado numa posição de hierárquica que ele não tem habilidade pra performar que ele tem habilidade pra assumir vamos lá esse é o termo mais certo o que que isso quer dizer na real você provavelmente criou uma relação aonde você deu mais liberdade ou você deu liberdade cedo demais você não estabeleceu as regras de uma forma clara que o seu cachorro entenda e ele tomou pra ele a responsabilidade de guardar você como recurso talvez a sua casa como recurso o ambiente de forma geral e principalmente a questão do movimento das pessoas quando um cachorro corre atrás de pessoas em movimento é típico de cachorros tem a necessidade nervosa de controlar o ambiente é o famoso xerife da casa ninguém pode sair correndo ninguém pode se movimentar que ele vai lá na intenção do cachorro é que você pare se o seu cachorro fosse agressivo ele iria diretamente iria morder o que ele está fazendo ele vai late, late, late depois recua late, late, late depois recua então é típico de cães mais inseguros o que ele quer é que as pessoas parem só que você tem que lembrar o seguinte não é como ele quer ele não tem que estar nesse papel ele não ganhou a estrela de xerife o condomínio nem o prédio nada disso é dele o que você não fez na minha opinião e você pode fazer e deve fazer a partir de agora está na hora de novo restringir essa liberdade esse cachorro não pode ficar solto no seu prédio e na sua casa eu trabalharia bastante compre uma guiazinha dessa fininha e comece a trabalhar o exercício do place esse é um dos exercícios mais efetivos na minha opinião se você falar de adestramento passivo que todo cachorro precisa aprender é estar calmo dentro e fora de casa e saber tolerar estilos esse é o ponto mais importante então você tem que pegar esse cachorro Yorkzinho pega um tapetinho uma coisinha pequenininha traz ele vamos fazer place na sala o nome do jogo de novo é duração intervenção não permitir que esse cachorro saia circulando freneticamente pela casa na hora que você descer no seu prédio a mesma coisa entendeu então lógico pra descer lá e praticar isso lá embaixo você vai ter que ter uma boa base lá em cima então lembre do adestramento 3D lembre que todo processo de condicionamento comportamental exige um tempo pra você apresentar o exercício explicar o que é o certo e errado do exercício trabalhar com duração e trabalhar com distração então lembre das 3 etapas dedique tempo pra isso eu trabalharia pelo menos 2 ou 3 semanas de place dentro de casa todo dia começando com 10, 15 minutos por dia até você conseguir chegar a 1, 2 horas de place lá em cima pra depois lá embaixo você colocar isso em prática existe um conjunto de fatores que faz com que cães desenvolvam que o seu cão desenvolveu então o que eu tô te dando um exemplo é de um exercício que você pode fazer o que faz toda a diferença são mudanças no dia a dia da casa então se esse cachorro tiver privilégios como dormir em cima da cama subir e descer no sofá na hora que ele quiser comida à vontade afeto à vontade isso não vai ajudar tá esses são elementos de convívio que devem mudar pro seu cachorro entender que ele precisa ganhar e merecer as coisas não necessariamente só ter as coisas do jeito dele na hora que ele quer então você tem que mudar toda a dinâmica de contexto de vida compre uma caixa de transporte isso ajuda infinitamente com a característica do seu esses cachorros precisam ter um espaço durante o dia pra descansar momentos onde eles não vão intervir nas coisas que acontecem ao redor deles principalmente quando você não pode supervisionar desenha uma rotina bacana onde entre momentos que ele vai descansar na caixa de transporte muito trabalho de controle de impulso dentro de casa pra você começar a fazer isso fora de casa seja na área do seu prédio ou em outros lugares que você quiser ir não fique com esse cachorro no colo eu sei que orques são pequenininhos e bonitinhos mas eles são cães da mesma maneira pra esse cachorro estar na posição de colo da pessoa ele tem que saber exatamente o que fazer se o seu cachorro é agitado tende a ter esse tipo de reação ele tem que aprender a ficar no chão no espacinho dele tolerar as coisas em vivindo lembre você de advogar por ele enfim todas as coisas que a gente sempre fala aqui tá bom Juliana mas o seu caso não é difícil ele depende única e exclusivamente da sua habilidade de mudar mudar o contexto de relacionamento aí com ele é só você pôr certas coisas em prática que você vai ver um resultado rápido tá se você fizer começar a pegar aí uma, duas, três semanas você já vai ver um outro cachorro tá bom Juliana vamos lá minha gente vamos lá tem a pergunta da Bruna Bruna deixou aqui Oi Raquel tô fazendo Bruna do Bulldog Bruna disse Oi Raquel tô fazendo exercício do tapetinho com o meu bu por duas horas cortei o acesso livre pela casa ele fica deitado no exercício até dorme porém só quando eu tô no mesmo ambiente que ele caso eu saia pra outro cômodo ele fica sentado no tapete porém no tapete porém de olhar atento ao meu marido até já deu controle pro meu marido corrigir nessa hora como o não com o não porém sem sucesso ele roja e se houver qualquer movimento do meu marido nessa hora ele ataca o que eu devo fazer quando eu tô perto eu do estímulo ele parece ficar meio perdido sem saber o que fazer às vezes até sai do tapete e corre pra casinha dele do outro lado como devo agir nessa hora Bruna ótima pergunta tá legal que você avançou bastante com ele e ele tá fazendo um bom exercício de duração durante duas horas talvez o que eu acho que talvez você esteja errando ainda no início tá o que que a gente conversou acho que na semana passada eu tinha te falado o que que você tem que começar a inserir nesse exercício eu sei que quando você tá perto ele fica mais tempo agora se você você tem que colocar você tem que ter na guia a cola eletrônica no pescoço e uma guia um pouco mais comprida com você seu marido tem que se movimentar pela casa enquanto você tá ali é importante você corrigir quando você tá perto e eu não sei se quando você tá do lado dele ele não tem essa reação tá mas se ele não tiver tendo essa reação faça várias vezes seu marido entra e sai do quarto passa do lado dele vai pra cozinha volta nessas horas é importante você corrigir se as suas correções estão tendo esse impacto tão alto talvez você esteja usando um nível alto demais ou talvez ele ainda não entendeu exatamente o que ele precisa fazer com isso aí então sempre tenha certeza de usar o nível o nível certo aí é normal às vezes o cachorro sentir o estímulo e não saber o que fazer com ele e querer sair do exercício que é o exemplo que você me deu você tem duas oportunidades tente diminuir o nível se você tiver sei lá eu usei o 12 tente reduzir pro 10 lembre da questão do ajuste que eu te falei tenha certeza que o ajuste do colar tá certinho não tá folgado demais nem tá apertado demais mas tá certinho o importante é a caixinha não sair do lugar e a coleira ficar bem justinha e comece nos níveis menores tá então comece se o nível de trabalho dele que é o menor nível que ele sente por 5, 6 comece no 5, 6 no primeiro momento que ele olhar pro seu marido tá e aí você vai gradualmente aumentando se for necessário a guia dessa hora vai ser importante pra você impedir que na hora que você der o estímulo ele queira sair correndo e ir pra caixa de transporte ou pra outro lugar então você vai dar o estímulo ele tem que virar o rosto e ficar no lugar é isso essa é a parte importante tá veja se talvez você não tá usando um nível muito alto você só vai conseguir criar essa distância com ele quando ele conseguir ver seu marido transitar bem na sua presença tá então crie movimento de verdade peça pra seu marido dançar se for o caso na sala dançar até o corredor voltar a andar falar alto fazer o que quiser esse cachorro tem que ignorar esse movimento do seu marido você só vai conseguir corrigir estando fora do quarto quando você quando você encontrar e fizer ele entender o seguinte na hora que ele sentir o estímulo a correção significa que ele tem que ficar ali isso tem que ficar claro pra ele isso só vai ficar claro pra ele quando você usar a guia no início uma vez que isso fique claro pra ele o que é que você pode fazer você pode usar uma babá eletrônica que você bota a camerazinha nele na sala ou você vai ter o visorzinho em outro ambiente e você vai estar com o controle na mão e você vai pedir pro seu marido se movimentar e aí sim você vai poder corrigir assim que ele levantar essa é a grande vantagem da correção mas antes de você pular pra essa etapa toda o que eu faria eu faria umas boas práticas aí dessa semana do seu marido fazer movimentos mais bruscos coisas que chamem mais a atenção dele andar dançar pela sala ir abrir a porta do vol do elevador entrar correndo na casa tudo que poderia desencadear esse problema e lembre de manter ele na guia e identificar com mais clareza qual o nível que ele responde tá e se ele tentar sair traga ele de volta na guia põe ele de volta no lugar é isso que ele tem que entender vai ter que ficar claro pra ele que a correção significa que ele tem que ficar no place ele não pode fazer nada com esse movimento que acontece ao redor dele quando isso ficar muito claro você praticar isso todo dia pelo menos nessa primeira semana aí sim você pode entrar nessa esfera de seja babá eletrônica ou se você tiver uma câmera que você possa ver de longe às vezes quem tem GoPro quem tem GoPro pode conectar GoPro no celular você deixa GoPro ali você consegue ver no celular enfim tem que ter uma forma de ver o que está acontecendo de longe pra você intervir justamente na hora certa tá mas o caminho é esse você está indo super bem mas ele tem que entender o não com o sinal da cola eletrônica no momento certo no nível certo tá então pra isso eu acho que estando mais próximo o primeiro vai te ajudar e a distância ele tem que entender que ele não pode sair do place eu acho que esse é a única coisa que ainda está fora do lugar aí e a distância talvez você tenha que aumentar o nível pra ele entendeu então a gente falou primeiro que talvez você o nível pode estar muito alto na hora que ele quer sair ou pode ser que ele não entenda que ele tem que ficar lá então tem duas opções aí tá mas trabalha um pouco nisso trabalha essa semana nessa questão e aí semana que vem você me avisa pra dizer como é que foi tá Bruna mas estou muito orgulhosa de você viu é vamos lá minha gente vamos lá tem mais uma pergunta da Débora Débora disse Raquel adotei um gralatinho há cerca de um mês e meio ela tem agora cinco ou seis meses como ainda falta a última vacina ainda não posso levá-la pros passeios quando eu peguei na feirinha de adoção ela parecia toda confiante lambeu meu rosto meu rosto inteiro logo de cara correu pra minha mão e pra mim ao chegar em casa na minha sogra também se sentiu sobre a vontade com o ambiente e outros cães mas tinha medo do que do toque das pessoas já em casa ela perdeu o medo de mim mas se tornou um grude ela fica super à vontade quando está perto de mim ou da minha outra cachorra tem uma São Bernardo de quatro anos quando chega a visita ela foge se alguém tenta fazer carinho ela sai correndo com o rabinho entre as pernas não tenho nada a reclamar do comportamento dela dentro de casa ela é super obediente e parece bem equilibrada mas tudo muda quando surge um qualquer estranho o que eu posso fazer pra ela perder o medo de estranhos devo forçar o contato ou deixar ela simplesmente quieta durante o churrasco eu tentei simplesmente ignorar mas ela passou horas embaixo da minha cadeira e se eu me movia ela ia junto não estava exatamente em pânico mas ignorava e fugia de qualquer um que tentasse interagir com ela não costumo receber muitas visitas em casa mas ao menos uma ou duas vezes por mês alguém vem Débora essa é uma ótima pergunta que eu acho que vai ser super válida pra todo mundo que assistir isso aqui ótimo que você fez essa adoção e o comportamento dela é mais natural do que você imagina nesse momento você tem uma cachorra que não fica à vontade com engajamento e aproximação de estranhos o que você tem que fazer agora você tem que aprender a advogar por ela porque esse vai ser um processo um pouquinho mais lento que você não pode forçar se você forçar esse processo agora você pode desencadear uma reatividade e um cachorro que amanhã vai resolver atacar pessoas porque você não advogou por ela então o que eu acho importante você fazer quando você tiver visitas em casa é importante você ter eu teria uma caixa de transporte pra ela que eu acho que vai ser legal não sei se ela vai ser muito grande ou não mas esses cães de vez em quando procuram um espaço onde eles se sentem mais à vontade peça e instrua pra todas as suas visitas ignorar ela 100% eu não quero que as pessoas olhem pra ela falem com ela conversem com ela e principalmente eu não quero que as pessoas vão com a mão tentar pegar nela agora é importante que essa cachorra aprenda a existir ao redor de pessoas isso vai demorar vai ter um processo aí que você vai precisar trabalhar mas uma coisa importante tá Débora não nutre a fraqueza dela você falou que ela tá super grudada com você isso também não é muito bom tá eu quero que ela crie uma relação de confiança com você mas eu não quero que seja uma relação onde acabe nutrindo o que existe mais frágil nela então quando eu falo bastante aqui do exercício do place é uma coisa que você pode praticar com ela bastante que é você pode ter uma caminha um colchonetezinho alguma coisinha que você pode colocar no espaço onde você está tenha uma guia nela e coloque ela nesse espaço o que que esse espaço tem que representar pra ela esse espaço tem que representar um lugar seguro onde nada de errado vai acontecer coisas boas vão acontecer nesse espaço e as pessoas não vão invadir o espaço dela e ela vai ter oportunidade de experimentar pela primeira vez o convívio humano muitos desses cães não tiveram oportunidade de conviver com pessoas durante muito tempo principalmente no convívio doméstico urbano então muitos desses cães ficaram em ONGs ou em canis ou em lares temporários mas não tiveram essa oportunidade então é muita informação pra eles eles normalmente não estão preparados pra lidar com tudo isso então existe uma linha muito fina aí onde você tem que saber como progredir na parte comportamental sem atravessar o limite dela então o que essa cachorra vai precisar todos os dias é trabalhar no existir dentro do contexto urbano então o que você pode praticar com ela dentro de casa todas as coisas que você tiver que fazer no dia a dia dentro de casa é importante que ela venha e participe do processo com você parcialmente mas não colada fisicamente com você ela no espacinho dela então você pode comprar um tapetinho uma caminha alguma coisinha que você quiser então ah eu vou eu vou sentar eu vou fazer a janta agora ela vai ficar uma hora e meia na cozinha traz aquela caminha ela fica ali e ela tem que ficar nesse espaço enquanto você se movimenta e faz as coisas ah eu vou assistir um programa de televisão vou assistir um filme agora mesma coisa traz essa caminha pra esse ambiente ela deita e fica ali o que você vai estar nutrindo você vai estar nutrindo uma relação um pouco mais de confiança com ela sem você sem você ficar em cima da fraqueza dela você está trabalhando distância ela está com você mas não colada em você ela está na sua presença mas não de forma umbilical ela está no espaço dela tá por que que eu quero que você pratique tanto isso agora você e ela só em casa você e ela e a sua São Bernardo porque no momento que você tiver uma visita ela já vai ter esse espaço como referência essa cama esse tapetinho esse colchonetezinho o que você quiser usar então eu quero que a sua visita chegue e você direcione ela até esse espacinho e você pode usar uma guiazinha dessa unificada fininha dentro de casa com ela para trabalhar isso porque que a guia vai servir para você para impedir que ela fique circulando pela casa e fique tentando achar um lugar para se esconder tá e você pode sentar com uma amiga bater um papo tomar um café enquanto ela está no espaço dela por favor peça para as pessoas ignorarem ela tá ela vai precisar de um tempo de adaptação aí para entender como lidar com pessoas e é muito importante você saber criar esse espaço ela poder confiar que você não vai permitir que as pessoas atravessem o limite dela tá agora agora nesse primeiro momento em situações como por exemplo um churrasco é muita informação para uma cachorra como ela tá muita então o que acabou acontecendo nessa situação é lógico que ela ficou desconfortável foi muito estímulo ao mesmo tempo e o que ela procurou o tempo inteiro foi um lugar desse tamanhinho para se esconder então por isso que eu gosto bastante de falar de caixa de transporte tá situações como essa você pode ter a caixa de transporte dela num ambiente mais para dentro de casa num cômodo mais tranquilo sem tanta confusão onde você possa proporcionar esse lugar mais tranquilo mais sereno para descansar enquanto você se diverte com seus amigos tá muitos cachorros que não tem esse grau de insegurança e instabilidade que ela tem também não ficam à vontade em churrasco churrasco normalmente tem música alta bastante gente falando muito barulho cheiros diferentes então tem cães que não ficam tão à vontade também tá então não é um caso só para a sua cachorrinha então esse tipo de evento com mais gente com mais barulho com mais estímulo eu teria ela na caixa de transporte lá dentro do quarto liga um somzinho deixa o ambiente ela num ambiente mais ventilado mais sereno mais tranquilo para que você ela possa descansar enquanto você se diverte tá essa exposição à nova rotina essa reconstrução de associação de espaço doméstico e engajamento social demanda um certo tempo principalmente para um caso como o seu então dê um passo de cada vez cria essa distância todo mundo que quiser pegar nela você fala assim ó desculpa ela acabou de chegar eu estou fazendo um treinamento de recondicionamento com ela social então vou pedir para você não se aproximar dela ela ainda não está pronta para isso mas o momento vai chegar enquanto isso vamos conversar eu e você tá eu acho que o segredo é esse então vai demandar um certo tempo nos próximos dois três meses aí para você começar a se sentir um pouquinho mais à vontade tá mas trabalha em cima disso que eu acho que só uma questão de você investir tempo nesse trabalho e não não nutre o lado ruim dela o lado frágil dela tá trabalho place todo dia leve esse tapetinho em vários lugares da casa diferente trabalha ela tá alimente ela lá se for o caso e eu tenho certeza que rapidinho você vai começar a ver um pouquinho da evolução dela desse processo tá bom Débora é é isso gente eu não sei como está a conexão aqui ah Daniel tinha ah não Josefa está aqui Josefa disse Josefa entrou ah Josefa falou como eu faço pro cachorro que tá fazendo xixi em cima das camas sofá pia Josefa a gente já falou sobre isso tá é se você tem um cachorro que não sabe o que fazer num espaço aberto significa que ele tem liberdade excessiva tem privilégio demais e tem pouca orientação tá a gente não pode esperar o cachorro errar pra gente querer achar uma solução a gente tem que trabalhar com prevenção se o seu cachorro não está pronto pra ter acesso livre a casa inteira durante o dia todo ele não tem que ter isso o dia inteiro você tem opções como usar mais a guia fazer trabalho de duração como eu acabei de falar aqui agora você tem a opção de ter períodos do seu cão dentro da caixa de transporte e assim vai você tem que os cachorros eles não são seres que aprendem num dia de repente eles aprendem o que tudo significa ou um dia de repente eles perdem todos os hábitos ruins o que eu acho que é importante a gente entender é que comportamento é um processo de construção que todos os dias a gente tem que colocar os nossos dois centavos ali pra ter certeza que uma vez construído a gente tem que manter o seu caso você ainda não construiu então no seu caso o seu cachorro tem hábitos péssimos a gente já conversou sobre isso e eu acho que falta a sua intervenção não é uma coisa só ah eu vou fazer isso nesse momento tudo vai acabar é você modificar o formato como você lida com esse cachorro todos os dias são estruturadas a rotina diária caminhadas diárias momentos de treino saber restrição trabalhar a duração saber ficar no seu lugar mais tempo usar caixa de transporte espaço menor limitar a liberdade enfim se você tiver muita dúvida não souber por onde começar Josefa chame um profissional pra te ajudar pessoalmente tá às vezes a gente fica perdida você não é tão familiar com esse assunto e ter uma pessoa com você todo dia pode te ajudar bastante todo dia não pelo menos durante algumas aulas vai te ajudar Daniel disse Raquel sobre essa questão dos estranhos com o verso dos nossos cães tá claro que não devemos permitir que as pessoas sejam invasivas mas quando os nossos cães fazem a interação com os estranhos de maneira respeitosa como cheirar ou sentar perto nesse momento o estranho pode interagir calmamente ou deve permanecer neutro pode sim Daniel se a aproximação for tranquila se de repente um dos seus colar cheirar e tudo não tem problema a pessoa passar a mão e falar oi bonitinho tudo de forma moderada não tem problema nenhum essa dúvida surge porque imagino ser natural a curiosidade dos cães com estranhos desde que isso aconteça com calma e respeito fora do contexto inicial da chegada das pessoas e penso se a interação do estranho for se a interação do estranho possa reforçar positivamente esse bom comportamento então Daniel assim no caso de visitas da sua casa tá lógico o que você quer você não quer uma reação explosiva quando as pessoas chegam e você não quer uma reação invasiva dos seus cães quando as pessoas chegam tá o que que eu gosto de fazer quando tem visitas eu gosto de ter cada um dos meus cachorros no seu lugar e só depois de uns 20 minutos se for o caso aí sim tem uma oportunidade de interação o cachorro vai lá dá uma cheiradinha a pessoa vai lá oh que bonitinho tá ótimo depende depende da intensidade de cada cachorro então por exemplo no seu caso aí o Ozzy ele é mais facilmente agitável agitável né excitável então seria legal que as pessoas que interagissem com ele não agitassem ele demais a Nola por ser uma cachorra bem maior é importante que ela que a gente consiga nutrir o máximo de gentileza no engajamento com ela mas ela não é tão intensa quanto o Ozzy então se ela chegar perto de alguém e quiser tirar a pessoa e a pessoa se interessar por ela ótimo mas esteja presente pra regular esse engajamento e não permitir que ele passe do ponto porque eu quero que seus cachorros saibam lidar com pessoas mas eu também quero que eles entendam que é um engajamento moderado e produtivo e positivo não uma coisa que vai tirar ele do sério entendeu mas é isso tudo de forma moderada dá certo sim você falou não devemos permitir que as pessoas sejam invasivas é isso aí então você vai prevenir você vai perceber quem são as pessoas que vão pra na sua casa e como essas pessoas normalmente reagem a cachorro se você sentir que a pessoa é empolgada demais fique à vontade pra falar assim ó vou pedir que você espera um pouco e não interagir com ela agora se você tiver uma amiga aquele cara mais tranquilo sentado sereno de repente seu cachorro não quiser sentar e ficar do lado dele não vejo problema nenhum tá então você tem bons olhos é só você saber identificar o que que é construtivo e o que que é destrutivo na questão de engajamento tá o que que pode beneficiar seus cachorros nessa hora e o que que pode prejudicar e aí você entra intervir no momento certinho tá bom Luana disse Raquel obrigada por responder me pergunto se vai chegar o dia que meu cachorro vai me obedecer sem troca de comida Luana esse dia tem que existir tá então por isso que a gente trabalha com comida por um período específico eu gosto de usar a comida do dia no início da fase de treinamento em situações específicas mas não o cachorro te obedecer não é uma troca por causa da comida não deve ser deve ser porque ele tem um respeito e uma relação de respeito e confiança com você por isso que é importante você ir aos poucos eliminando a comida do dia em situações específicas como por exemplo você não pode você não vai usar a comida do dia nos seus passeios você não vai necessariamente usar a comida do dia pra manter o seu cão calmo na hora de pôr a colher tem vários cenários na hora que você tiver que corrigir um cachorro que late muito ou que você tiver que intervir quando o seu cachorro de repente não reage tão bem com algum outro cachorro na guia então a comida ela serve na fase de direção quando você quer ensinar e mostrar marcar o que é certo não significa que você não pode nunca mais usar a comida pode tem vários momentos que você pode usar mas isso não pode ser o fator determinante pro seu cachorro te obedecer você tem que trabalhar você tem que saber entrar com consequências de valor saber corrigir seu cachorro na hora certa e isso gente eu acho que pra muita gente acaba sendo uma dúvida de o que eu faço nesse momento específico versus como eu sou de forma geral com o meu cachorro a gente tem que manter uma postura linear quando a gente tem animal e o seu cachorro tem que te respeitar 24 horas por dia não só na hora que ele faz alguma coisa errada isso não significa que você vai ser uma pessoa ruim com o seu cachorro mas isso significa que o seu cachorro tem que olhar pra você e ver em você essa habilidade de ter essa autoridade em qualquer momento isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa amorosa que você não vai ter carinho e você não vai compartilhar afeto com o seu cachorro nunca mas isso significa que 24 horas por dia é o seu trabalho o estado tem que supervisionar orientar corrigir intervir e desde os menores momentos até os momentos mais desafiadores então não espere o momento acontecer todo dia relembra você mesmo e relembra o seu cachorro como as coisas funcionam eu acho que assim é que você vai conseguir minimizar os estragos desses momentos aí de explosão tá? Nona Daniel fez perfeito acho que os dois evoluíram muito com essa interação Nola tem sido menos medrosa ou Ose menos invasivos menos invasivo não estão não estão perfeitos mas estou percebendo a melhora gradativa do comportamento sempre é isso aí Daniel o processo assim nenhum processo acontece da noite pro dia eu acho que o importante da gente trabalhar no início com o profissional é a gente ter uma noção do que a gente vai fazer ao longo desse caminho e é pra vida todos os dias você ajustando o comportamento deles é experimentando é fazendo uma boa leitura como você fez com a questão da coleira e você aos poucos gradativamente introduzir a presença de humanos da forma correta enfim eu acho que você tá super bem eu sempre te falei eu acho que você é uma pessoa muito talentosa você tem muito jeito pra isso eu tenho certeza que esses cachorros estão em ótimas mãos mas fica à vontade pra me mandar pergunta quando você precisar eu acho que você tá fazendo um excelente trabalho eu tenho certeza que eles vão evoluir cada vez mais tá mas eu tô sempre aqui se você precisar de qualquer coisa você sabe que é só mandar mensagem mandar pergunta por aqui a gente vai se falando tá bom mas é isso pessoal eu vou encerrar por aqui não sei por quanto tempo a gente vai continuar mantendo a internet hoje porque a coisa tá eu vou tentar fazer subir esse vídeo no YouTube infelizmente não deu pra fazer no YouTube também hoje mas de novo quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo é sempre um prazer poder bater esse papo com vocês na sexta-feira eu vou tentar pegar mais perguntas essa semana que eu tenho pendentes aí bastante do YouTube pra responder e se vocês tem eu até fiz no site eu dei uma reformulada quem não teve oportunidade de olhar essa semana dá uma olhada lá daqui vocês me avisam se vocês gostaram eu deixei lá um campinho que é uma oportunidade também pra quem quiser mandar pergunta através de um formulário do site tem essa oportunidade também de repente quem não entra muito no Facebook ou não tá muito nessas plataformas pode mandar por ali enfim dê uma olhada me avisam se vocês gostaram eu vou tentar pegar um pouquinho mais forte nos vídeos na semana que vem tá bom pessoal mas é isso um beijo enorme uma ótima sexta-feira obrigado a todos vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo beijão boa noite boa sexta bom final de semana pessoal tchau tchau tchau